Olá, tudo bem? Meu nome é Karmic e um filme estreou em 2004. É o filme Scooby-Doo 2, Monstros a Soltam. Um filme de aventura, tem comédia e tem mistério. Scooby-Doo 2, Monstros a Soltam. Essa é a segunda adaptação cinematográfica do desenho animado Scooby-Doo, sendo a continuação do filme lançado em 2002. O filme Scooby-Doo 2, Monstros a Soltam, custou R$ 80 milhões para ser feito. Ele arrecadou nas miniaturias no cinema R$ 181 milhões. No site de aprovação de Rode Traumatório, o filme teve uma crítica de 22%. Scooby-Doo teve de viagens muito legais. Esse filme Scooby-Doo 2, Monstros a Soltam, estreou em 2004, a segunda adaptação cinematográfica do desenho animado Scooby-Doo 1. E a continuação do filme de 2002. Esse filme tem os autores Fred Prister Jr., que faz o personagem Fred Jones. Também tem a Sarah Michelle Chela, muito conhecida, conhecida pela série Buffy, A Caça a Vampiros. Sarah Michelle Chela. Ela faz a Daphne em Scooby-Doo 2, Monstros a Soltam. Esse filme estreou em 2004. Você curtiu, até a próxima e tchau!